e aí meus assistidores estamos aqui para mais um vídeo massa no vídeo de hoje mais um vídeo no vídeo de onestate roleplay tipo um gtazinho massa de celular que lançou um dia desse aí e como eu falei no vídeo aí passado eu disse que o próximo vídeo aqui eu ia tirar a carteira de motorista massa que a gente ia fazer lá a missão e vamos ver como é que vai ser como é que eu vou me sobressair tá tendo uma promoção aqui ó passa se for comprar é massa o dinheiro do jogo aqui ó galera tem um dinheiro normal ali do tipo diamantes aqui tem um dinheiro normal se você botar aqui o meu código de convite você vai ganhar 10 mil reais lá no joguinho aí tá ligado começar com 10k pega aqui umas promoções vim aqui ó umas tarefas diárias as magel que é para aumentar a vida ficar você leva um um caminhão ou seja atropelado lá então começando aqui o chão é que eu tô cadê minha moto vixe tá embaçado não tem estacionamento massa por aqui ó você vem aqui em evacuação ó aí você chama sua motinha gente vem quando ela aparece na sua frente vem quando ela não aparece não olá tem que sim tem um comando aqui que eu aprendi tá ligado ó eu tô a onda aqui ó tem nada aqui perto acionamento então tudo longe é tipo mta tá ligado então como antes você bota aqui barra respawn disse que você morre sei lá vamos testar eita boba você morreu e agora oxi nós rioi para hospital velho não tem ninguém já aqui só tem eu é ninguém morreu não foi eu a ideia do jogo é massa velho não vou mentir Olha lá o coração É a vida enchendo Coisinha vermelha Em um minuto Não sei o que Sim, como é que sai daqui mesmo O hospital é meio grande É um monte de sala Olha lá a vida completando O dia desse fato pelado por uma morte Fiquei com 10 de vidas Doidira Aí ó Vai encher a vida 5, 4, 3, 2, 1 É, dá pra um monte de paciente Aqui a saída é lá no meio Isso aí é fora Carreira feia Aqui ó Achou a saída Tchau Vamos lá Falar com aquele doidão lá Que a gente falou da outra vez Aquele sal da cadeia Que eu tenho que tirar a carteira Pra não sei o que Não sei o que Olha lá aí Não tem o que fazer não Só fica ainda Diz que eu sou bem sucedido Tá, beleza Sua família me ajudou a escapar da prisão Nunca vou esquecer Agora é minha vez de retornar Por favor, estou aqui pra ajudar na sua adaptação Faça o que eu digo Primeiro tire sua carteira de habilitação Não dá pra viver a vida do isso andando de ônibus Já, pau, te escolha Pimpolho Vai te lascar Ih, quem é que tá andando de busão Tô andando de chinerai, doido Acho que é embaçai O busão Acho que a chinerai tá podre Olha lá Cinquentinha Só dá cinquenta por hora E já era lá Pronto Ó, é aqui, ó Tem que falar com o doidão Doidão daqui não dá boa tarde a ninguém nem nada Já vem logo falando bosta já Ó lá, ó Se liga, ó Se sugerir que você leve com o Zé Marcelo Boa tarde pra tu, filho do cabunco Entra no carro e seja cuidadão Você não é Lewis Hamilton E você sabe se eu sou Você já viu botando no doze Oxi Carro feio de um cranca Sim, ele ligou o carro aqui Vou ver se esse freio de mão é bom agora Pra ter a carteira Não tem volante Olha Vamos testar Esse carro tá fumando Olha lá Tá cá juntando o cabeçote Queimado Tá passando água Por cilindro Olha lá Tem que ir pegando as marquinhas aqui Deixa eu ver se esse freio de mão é bom mesmo Olha É, o pessoal tá travando uma roda Seu febre Eita 100 Vamos dar 100 Descendo, né Zoom 110 Oxi, não contou não, foi Ô, filho Eita Freio de mão ronda Eita Ele voltando as marchas Tchuc, 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 tchuc Oxi E é, pisa É sequencial aqui Não é coisa Não é Olha Tem que passar devagarzinho no meio Cadê? Bora, meu filho Aê É É ideia, véi Não tô vendo ninguém tirando carteira também aqui Pra eu ver uns carros desses Peçando Mas, ó É nada Oxi, é só uma volta no quarteirão Olha Um tempo que eu tirei a carteira Só não podia passar de 40 Isso aqui já deu Foi 200 Quase Aí soba aqui, ó Oxi Galera, quando você jogar Que eu for tirar a carteira Vocês vão ver Esse carro é meio Ele não é muito bonzinho não De dirigir Ele é meio E é rodão de cruz No carro E o instrutor Não vai dentro não, né Doideira Hum Bom, tá aqui já terminado A meia volta, né Zoom Ah, poxa Ele viu Nem aqui a autoescola E o carro some Parei na autoescola Carteira do motorista É D É carro, é Oxi P é um, hein Não, poxa Eu passei A e B Carro, moto E D Oibro, não Mas é ideia Vamos lá Mandou levar meu carro lá no meu tio É o que? Pra meu tio ver que eu sei, é Aí, ó Ó, meu tio Como é que eu chego, ó Derrubando ponto de ônibus É É Vou parar, ó Ó Como nós estacionamos, ó Eita, pô O freio anda pra trás Pra você que é parar Ficou torto Quer ver ele dizer Que eu não sei dirigir Essas crianças Crescem tão rápido Nada mal, piloto Parece ser um dos meus E não Mas isso é só o começo Se você quer muito algo Você precisa merecer Bem-vindo ao mundo real Pimpolho Tem rádio Se você se confessa De gente besta Ai, que lasca Bem-vindo ao mundo real E eu vivi aonde? Na sua idade Eu já Não, quero não saber também Então é isso aí, galera Gostou do vídeo? Escreve no canal Toma junto E é nóis Valeu, um beijo Até a próxima E fui